Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelli, opinião, entrevista, comentários, debate, tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos do nosso Jornal DBC. Iniciamos esta semana, uma semana importante, feriadão no sábado, proclamação da república e hoje dia 10 é o início de uma semana muito bacana. Mas sempre tem um mas, como a violência está campeando pela cidade e região. Olha, não sei aonde nós vamos parar. O povo parece que está revoltado, o povo está sentindo inflação, o povo não está tendo uma paz, o povo está intranquilo e tudo isso acaba se refletindo nas ações corporais e nas ações pessoais. final de semana, só pra ter um exemplo e citar, nós tivemos em, entre São Carlos e Baté, um moço Robson Tóquio Moura, havia desaparecido na última quinta-feira, final de semana foi encontrado morto perto de uma cachoeira ali dentro da usina da serra. A polícia civil finalmente fez uma operação caranguejo, porque acabou desmantelando uma quadrilha que atuava em toda a região. Pra você ver em São Carlos, olha, foram apreendidos seis caminhões, carros de, das mais variadas espécies, Saveiro, Honda Civic, até um guincho tinha dentro, dentro desta, dentro desta quadrilha que roubava carros e veículos. meus amigos, aonde é que nós vamos parar? E tira a pina, o que aconteceu? Um padeiro, levou um tiro no peito, é evidentemente coisas incríveis. Uma quadrilha deu uma surra num garapeiro e levou 60 reais pra você ter, pra você ter uma ideia. Inclusive, os fatos estão narrados pelo nosso site, você vai acompanhando. Homem é encontrado morto lá na Vila Celina. E onde é que nós vamos parar? Pergunto a você, qual a nossa tranquilidade? A nossa colega aqui da rádio, a Ruth, teve a casa dela assaltada em plena luz do dia? Então, eu abro essa semana lembrando que nós precisamos de segurança. Como ela será dada? Temos as promessas de campanha. Vamos agora aguardar se essas promessas de campanha serão ou não atendidas. Vamos aguardar. Então, é realmente um fato que preocupa todos nós. Estou tocando assim, ampassando a segurança, porque você, meu amigo, você, minha amiga, precisam sempre estar de olhos abertos e olhando aí para todos os lados da vida. É o que efetivamente nós notamos dentro da ação que acontece em nossa cidade. Um assunto também que você precisa ficar sabendo e que tem grande interesse político e uma disputa acirrada é o novo presidente da Câmara para o bienio 2015 e 2017. O doutor Edson Antônio Firmiano gostaria de voltar a ser o presidente da Câmara, mas parece que desta feita o PMDB de Lucão e do Cotrim devem ficar com a presidência, porque já há um trabalho por parte de todos os vereadores que fazem parte do grupo do Cotrim, o Freire, o Freire, o professor, o professor, inclusive a Laide e o pessoal está aí, está todo mundo, está todo mundo acompanhando, inclusive o Delvin e a Cidinha do Oncológico já falaram, olha, nosso presidente é Lucão. Então, nós vamos ter aí agora esta eleição e ela vai ser conhecida dia 9 de dezembro. Só para você saber, 9 de dezembro é uma terça-feira. Parece que Lucão Fernandes é o candidato mais forte, embora o doutor Edson tenha tido muitas, muitas promessas, inclusive há um aspecto importante, porque o presidente é que faz a pauta, o presidente é que administra a Câmara e é um cargo importante, porque ele tem um status maior. Não que seja importância pelo cargo, mas em função da condição de presidente, é justamente o contrário que eu falei, é em função do cargo. Não é verdade? Então, nós vamos ter agora esta colocação e nós sentimos que efetivamente dia 9 de dezembro nós teremos então a escolha do novo presidente. É o que tudo indica, Lucão Fernandes vem aí, tem uma carreira rápida, entrou ano passado, aliás, na legislatura passada, era suplente, galgou ao cargo titular e depois foi reeleito e é uma figura muito simpática, uma figura muito querida. Doutor Edson também, é um cidadão probo, uma pessoa que conhece administrativamente a Câmara, mas parece, parece que o Lucão deverá ser o escolhido desta feita. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo, recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenaspaulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o Call Center 24 Horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso Panorama Geral. Os vereadores Rosé Leifrançoso e Rodson Magno do Carmo participaram no Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, da inauguração da Sala de Telecentro. O espaço visa atender a população carente no âmbito da inclusão digital e contou com a contribuição dos parlamentares para a aquisição dos equipamentos de informática e reestruturação do ambiente. O posto, o Centro POP, está localizado na Rua São Joaquim 818 e é um espaço voltado para o convívio social, de grupos e para o desenvolvimento das relações de solidariedade. E nós temos agora um novo coordenador do meio ambiente. Trata-se do Sr. Genê Cantosi. Ele já tomou posse, ele é formado em administração, pós-graduação em gestão de qualidade e mestrado em administração, gestão de qualidade e ele era ex-secretário do município de Araraquara. E Paulo Automani falou que não ia trazer ninguém de fora, hein? e trouxe mais um, agora o Sr. Genê Cantosi. Temos já o secretário da comunicação de fora e assim vai indo, vai indo, vai indo, porque quando a gente, quando o Paulo tomou posse, vou só trabalhar com gente de São Carlos. Temos que valorizar a nossa população e os nossos líderes. Ficou só no papo. Você está acompanhando pela DBC mais uma edição do nosso Jornal DBC. Esse mês de novembro é o mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra e vai ser celebrado com diversas atividades. Começou já no fim de semana, mas nós temos o dia 20 às 9 horas do Centro Afro, o encontro com diretores e professores da rede municipal. Dia 20 de setembro haverá campanha de doação de sangue na Santa Casa. Dia 21, 15 horas, no Centro Afro, será promovida palestra com a doutora Ana Voloccio, que abordará o tema Saúde da População Negra. Dia 29 será realizada a segunda caminhada contra a discriminação na Estação Cultura. Eu não sei assim, quer dizer, será que há diferença no ser humano pela cor da saúde? Será que há diferença sim? Não sei, não é verdade? Respeito, deve haver diferença para fazer a palestra dessa natureza, mas para um leigo e para um homem comum, em princípio não há diferença entre branco, amarelo, negro, pardo, todo mundo tem a mesma saúde, mesmo coração, mesmo pulmão, duas pernas, dois braços, dois olhos, um nariz, duas orelhas, não sei, força muito, não é? Quer dizer, dá um destaque para uma discriminação, onde muitas vezes não chega até lá, com devido respeito. Com devido respeito, mais, mais, mais. Os ambulantes poderão se inscrever para a quinta parada de orgulho gay. Esta começa a inscrição dos ambulantes no dia 11, amanhã. A partir de 9 às 16 horas, os ambulantes poderão comercializar produtos alimentícios na quinta parada do Orgulho Gay de São Carlos. A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano vai disponibilizar vagas limitadas para barracas de ambulantes do ramo alimentício que já estão cadastrados na prefeitura. E por falar em parada gay, nós vamos agora trazer para os senhores uma entrevista especial. Ela vai ser dada ao Jornal DBC pelo Alexandre Sanches, presidente da ONG Visibilidade LGBT. E vai falar aí dessa parada gay. Porque, na verdade, temos que conviver e viver com todos os cidadãos do Brasil. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de credo, cor ou qualquer outra distinção. Alexandre, muito obrigado por conversar conosco. Vamos, então, falar da quinta parada gay para os amigos da nossa DBC FM. Bom dia! O que é que a gente tem que ver com todos os cidadãos do Brasil.